Eu gosto muito de um ovo frito Também adoro um ovo cozido Um dia desses eu comprei e botei pra cozinhar Quando começou a ferver, só via pintupiar Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Um bichinho a morrer no maior sofrimento Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Um bichinho a morrer no maior sofrimento Eu gosto muito de um ovo frito Também adoro um ovo cozido Um dia desses eu comprei e botei pra cozinhar Quando começou a ferver, só via pintupiar Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Um bichinho a morrer no maior sofrimento Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Aí seu cozinho com pinto dentro Um bichinho a morrer no maior sofrimento Aí seu cozinho com pinto dentro E rala o coco e rala a coxa Bota a negra pra gemer Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu toco qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada É só ralar o coco e mexer e fazer cocada Rala o coco e rala a coxa, bota a negra pra gemer Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, eu toco qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada É só ralar o coco e mexer e fazer cocada Rala o coco e rala a coxa, bota a negra pra gemer Rala o coco e rala a coxa, bota a negra pra gemer Rala o coco e rala a coxa, bota a negra pra gemer Rala o coco e rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, é pó, qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada É só ralar o coque, mexer e fazer cocada E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer Meu apelido é coco porque gosto de cocada Sou rei do desmantelo, é pó, qualquer parada Raladinha é sucesso e conquistou a mulherada É só ralar o coque, mexer e fazer cocada Rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer E rala o coque, rala a coxa, bota a negra pra gemer Se inscreva no canal 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 Estarei aqui a te esperar E assim recomeça Não sei por que tudo aconteceu Você se foi e não voltou Deixando um vazio Em mim, meu amor, eu te amo, amor Eu te amo, amor, eu te amo, amor, e estou aqui E assim, meu amor, eu te amo, amor, e estou aqui Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que matam Tem coisas que a gente não esquece Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tanta dor E hoje estou tão bom Brasil lançou forró, Estados Unidos lançou rock Bahia lançou rebolechão, em Cuba balançou short Brasil lançou forró, Estados Unidos lançou rock Bahia lançou rebolechão, em Cuba balançou short Lança Cuba lança, quero ver Cuba lançar Angola lançou Kuduru, Kuduru pode dançar Dança Kuduru dança, quero ver Kuduru 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 dançar Brasil lançou forró, Estados Unidos lançou rock Bahia lançou rebolechão, em Cuba balançou short Brasil lançou forró, Estados Unidos lançou rock Bahia lançou rebolechão, em Cuba balançou short Lança Kuduru lança, quero ver Kuduru lançar Lança Kuduru lança, quero ver Kuduru lançar Angola lançou Kuduru, Kuduru pode dançar Dança Kuduru dança, quero ver Kuduru 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 dançar Se inscreva no canal 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 Tem noite Solidão Se inscreva no canal Quem mais Se inscreva no canal Os moreno Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal E por aí sem medo foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só o outro amor pode curar Já tem outra no seu lugar O que é que quase todas mulheres Choram à toa Se fosse falta de carinho ou de amor Eu daria tudo em minha vida para saber Se fosse falta de carinho ou de amor Por que? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrer? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrer? Por que que quase todos os homens falam palavras bonitas para convencer? Por que? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrer? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que que quase todas as mulheres choram à toa? Se fosse falta de carinho ou de amor Eu daria tudo em minha vida para saber Se fosse falta de carinho ou de amor Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que? Por que que quase todos os homens falam palavras bonitas para convencer? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que? Por que? Por que que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que quase todos os homens faz as mulheres sofrerem? Por que? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Palavras de Amor Legenda Adriana Zanotto 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 Fico pensando Legenda Adriana Zanotto Olho Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto